Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Esse vídeo é muito especial, é um vídeo que eu pedi para a Cláudia Witt fazer. Ela mostrando a exposição a respeito da rainha Dona Maria II de Portugal, que nasceu no Brasil, no Rio de Janeiro, filha do Dom Pedro I do Brasil e da imperatriz Dona Leopoldina. A Cláudia pegou os objetos, pegou o que está à mostra nessa exposição e transformou isso numa linha condutora para contar para vocês a biografia dessa rainha portuguesa nascida no Brasil. Para que esse vídeo pudesse ser feito, eu pedi permissão para o doutor José Alberto Ribeiro, diretor do Palácio Nacional da Ajuda, onde ocorre essa exposição, ele não só deu a permissão, mas também ele participa do vídeo falando um pouco sobre a exposição. Uma outra pessoa que eu quero muito agradecer é a doutora Cristina Neiva Corrêa, curadora da coleção de cerâmicas do Palácio Nacional da Ajuda, que conta um pouco a respeito da mesa da Dona Maria II, das peças que iam à mesa da Casa Real, e ao arquiteto Eduardo Alves Marques, que também participou do vídeo e foi um dos curadores de uma parte da exposição. A parte do Eduardo é muito interessante porque ele recriou um quarto da rainha e nesse quarto ele descobriu móveis que haviam pertencido a Dom João, a Dona Leopoldina, ao Dom Pedro, a Dona Carlota Joaquina, e que estavam no Brasil. Eles eram recheios de palácios do Brasil, que acabaram por herança passando à Dona Maria II. Uma das peças que me chamou mais atenção é a cama que pertenceu à Maria II, que, na verdade, havia sido encomendado pelo Dom João para a Nora, a Dona Leopoldina. Então, a cama da Dona Leopoldina passou a ser a cama da Maria II e hoje se encontra lá em Portugal. Eu queria também agradecer a todos os outros funcionários do Palácio Nacional da Ajuda, em Portugal, que fizeram esse vídeo acontecer. E, claro, que o agradecimento principal vai à nossa querida colaboradora Cláudia Witt, que fez mais um maravilhoso vídeo para vocês. Mas, antes disso, não se esqueçam. Dão uma olhada se vocês estão inscritos no canal. Se vocês não estão, se inscrevam. Apertem aí o sininho para receber as notificações e novidades aqui no canal. E quem quiser ajudar aqui o canal tem como se tornar membro, ajudando financeiramente aqui o canal. Tá legal? Obrigado. Um ótimo vídeo para vocês. Olá, eu sou Cláudia Tomé Witt e a gente está aqui hoje em Lisboa, em Portugal, no Palácio da Ajuda. A gente está filmando aqui de cima para vocês verem a fachada. Daqui a pouco eu mostro lá na frente. Esse monte de policiais aqui de seguranças é porque, nas quintas-feiras, o palácio fica fechado como museu e ele passa a ser, de novo, uma casa de poder, como ele foi ao longo de tantos séculos. E a gente tem aqui reuniões de ministros, do presidente da República. Então, tem um certo controle. Mas, nós temos uma autorização para filmar hoje a exposição da Dona Maria II, que está acontecendo aqui no Palácio. Então, eu vou passar ali todas as barreiras de segurança daqui a pouco, encontrar as amigas que vão nos acompanhar hoje, mais tarde os amigos. E vou poder mostrar para vocês, então, essa exposição que está acontecendo aqui até o final de outubro de 2021. Essa, então, é a vista bem da frente, da fachada principal do Palácio da Ajuda. A gente tem aqui uma estátua do Rei Dom Carlos, que foi uma das pessoas que moraram aqui nesse palácio e que praticamente terminou de decorá-lo, reformá-lo. E a respeito de uma visita para a parte turística do Palácio da Ajuda, tem um vídeo aqui no canal em que o doutor José Alberto Ribeiro, diretor, mostra para o Paulo Rezuti as salas, as coleções, as obras e vai explicando toda a história do palácio. Então, se vocês tiverem curiosidade, não percam que esse vídeo já está gravado e foi feito também aqui no Palácio da Ajuda. Aqui a gente já está agora na entrada do palácio, onde tem esse banner fazendo a divulgação da exposição. Ela começou dia 26 de maio de 2021 e até o final de setembro, mas foi prorrogada. Então, agora está 31 de outubro para quem tiver a oportunidade de visitar. Bem-vindos! A gente está aqui, então, já na entrada da exposição do Palácio Nacional da Ajuda. A entrada normal para a exposição permanente do palácio é daquele lado, mas essa exposição, que vai ficar até dia 31 de outubro de 2021, ela acontece deste lado do palácio. Nós vamos agora começar a visita. Vamos ter três convidados muito especiais. O diretor do Palácio Vênus recepcional, o doutor José Alberto Ribeiro. Nós temos um dos curadores da exposição, o arquiteto Eduardo Alves Marques, e a responsável pelas cerâmicas do palácio, a doutora Cristina Neiva Correia. E tem uma surpresa em relação a ela para vocês. Entrando no Palácio da Ajuda, a gente vai subir agora as escadarias. E essa é a querida Gabriela, que vai nos acompanhar hoje. E agora a gente já encontrou também a doutora Cristina Neiva Correia, que vai também nos contar histórias incríveis. E aqui a gente está chegando na Galeria Dom Luiz, onde é a exposição. Hoje a exposição está fechada, então ela vai ser só nossa. Chegamos, aqui é a entrada da exposição sobre a Dona Maria II. Aqui a gente tem a entrada da galeria. E essa exposição, na verdade, ela faz parte ainda do âmbito das comemorações pelos 200 anos do nascimento da Dona Maria da Glória, que começou em 4 de abril de 2019 e teve uma interrupção, claro, ao longo de 2020. E agora a gente continua essas comemorações com essa exposição monumental que reúne mais de 400 peças de diversas instituições daqui de Portugal, coleções particulares, coisas que nunca tinham sido mostradas e que dificilmente vão ser de novo reunidas como estão aqui nessa oportunidade. Em 2019 a gente teve várias comemorações, teve exposições pequenas, teve concertos organizados pela Fundação da Casa de Bragança, teve duas palestras minhas aqui na ajuda, teve uma palestra do Paulo Rezuzzi falando sobre Dom Pedro e Dona Leopoldina Paz da Maria II, ele foi convidado para participar das comemorações também fazendo palestras aqui no Palácio. E agora, então, com muito orgulho e alegria, eu quero mostrar para vocês a exposição. Sejam bem-vindos ao Palácio Nacional da Ajuda, à Galeria de Pintura do Rei Dom Luís. Meu nome é José Alberto Ribeiro, sou diretor do Palácio e da Galeria e tenho a honra de ter estado na organização com a minha equipa desta grande exposição que está agora patente ao público aqui no Palácio e que contou com a colaboração e uma parceria, aliás, do Museu da Presidência da República e o Palácio Nacional da Ajuda. Para a realização desta exposição, contámos com a colaboração de várias instituições nacionais, museus, o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, a Biblioteca Nacional, a Câmara Municipal do Porto, a Angra do Heroísmo, vários colecionadores privados que nos emprestaram uma série de peças que nos transmitem e nos contam a história desta rainha tão importante para o nascimento do Portugal contemporâneo no século XIX. Para esta exposição, tivemos dois comissários, o comissário, o historiador, o professor doutor José Miguel Sardica e também o arquiteto Eduardo Alves Marques, que faz o último núcleo dedicado aos aposentos da rainha Dona Maria II. É uma figura que é extremamente interessante, ela vive entre dois mundos, nasce no Brasil decorrente da saída da família real para a cidade do Rio de Janeiro e a elevação dessa antiga colónia, a capital do Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarve. Ela nasce em 1819 e é a única monarca, a única chefe de Estado da Europa que nasceu nas Américas. Vinda depois para Portugal, há uma grande guerra civil entre liberais e absolutistas e é precisamente essa história que se conta nesta exposição, não só aspectos mais privados, relacionados com a vida e o cotidiano desta rainha e do seu marido, Dom Fernando II, que foi um monarca muito importante para as belas artes e o apoio ao património histórico do nosso país, mas também todo um momento político de grande mudança de um país que está em grande mudança e que se quer renovar à imagem dos outros países europeus. E é logo no início da exposição que começa precisamente a marca que se verá muito ao longo de toda esta mostra, a bandeira azul e branca, a nova monarquia constitucional, a carta constitucional, que aparece aqui inclusivamente a primeira carta outorgada por Dom Pedro IV de Portugal, Dom Pedro I, Primeiro Imperador do Brasil e os materiais expostos são os mais diversos, escultura, pintura, mobiliário, textos, gravura, joias, algumas das fabulosas joias da rainha Dom Maria II que nós temos aqui. Contamos também com a colaboração de especialistas brasileiros, nomeadamente a Cláudia Tomé Vitte e o Paulo Rezuti, que escreveram também para o catálogo desta exposição, um catálogo que conta com muitos colaboradores das mais diferentes áreas e também há um papel importante aqui de muitas peças que vieram da fundação da Casa de Bragança que é importante também relevar. Fico ao convite para quem pode ainda vir ver a exposição ou para quem pode ver depois numa forma mais digital e ver depois muitas destas peças que fazem parte da coleção permanente e da exposição permanente do Palácio Nacional da Ajuda. Aqui, então, a gente entra nessa primeira sala em que nós encontramos já de cara os grandes símbolos do poder da monarquia. Então, nós temos o trono, a coroa, o cetro, a bandeira, os grandes símbolos da monarquia. É interessante lembrar que a Maria da Glória, assim como o Dom Pedro I, que é Dom Pedro IV aqui em Portugal, eles foram personagens históricos que ligam muito à história de Brasil e de Portugal. Então, foi dentro desse espírito que a gente teve uma exposição em Petrópolis, no Museu Imperial, e essa exposição aqui. A gente teve um colóquio sobre o Dom Maria II com pesquisadores Brasil e Portugal. E vocês vão ver ao longo da exposição que várias coisas, na verdade, juntam essas histórias dos dois países nesse momento. A gente está falando de uma época muito próxima da independência do Brasil. Essa é a coroa que a Dona Maria II usou e que foi, na verdade, feita no Rio de Janeiro, ainda, para Dom João VI. E depois foi usada por todos os últimos reis de Portugal até o fim da monarquia, quando Portugal se tornou uma república em 1910. Essa coroa foi feita no Rio de Janeiro. O Ourives era um artista português, o senhor Antônio Gomes da Silva, que, aliás, era o pai do famoso Chalaça, o melhor amigo do Dom Pedro I. Mas quem executou essa peça, na verdade, foi um brasileiro que está descrito nos documentos como o mulato, estabelecido na rua dos Ourives, Inácio Luiz da Costa. Então, eu acho interessante que já na confecção dessa coroa, a gente tem o trabalho de um português e de um brasileiro. Essa coroa vai ser usada na aclamação de Dom João VI, em 1818, e depois, na coroação, na verdade, não é coroação, é a aclamação dos próximos reis de Portugal, inclusive Maria II. Eu me corrigi, porque, na verdade, aqui em Portugal, a tradição não é coroar os reis, é só aclamar. Porque, em 1640, o primeiro rei de Portugal da dinastia de Bragança, ele fez uma homenagem à Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa e coroou a santa como a verdadeira rainha de Portugal. Então, desde então, os reis de Portugal são apenas aclamados e não coroados. E é isso que faz com que essa coroa possa ser tão grande, tão pesada. Se alguém tivesse que colocar essa peça na cabeça, ela não poderia ter esse tamanho, essa envergadura e esse peso. Então, é interessante, porque ela é uma peça completamente diferente de outras coroas que podem ser usadas, porque ela nunca foi feita para ser usada. Ela foi feita simplesmente para ficar ao lado como um símbolo de poder dos reis. Nessa tela, que foi feita já em 1846, ela já era rainha há mais de 10 anos, a gente vê várias das peças que estão expostas aqui hoje. Então, essa cadeira, que na verdade acaba sendo usada como trono e que foi depois mais enfeitada, ela aqui aparece ainda na forma original. A coroa está ali, como vocês podem ver, e o cetro e a carta constitucional. A gente pode ver todas essas peças aqui. infelizmente, esse adereço de safiras não faz parte das coleções portuguesas. Então, aqui a gente consegue ver a coroa que eu já mostrei e o cetro. Esse cetro, ele tem a coroa, a constituição sobre a qual a coroa está assentada e uma serpe, que é o símbolo da dinastia de Bragança. E esse cetro, ele foi oferecido para a dona Maria II em Londres pelos portugueses que viviam ali em exílio ainda, antes dela reassumir de verdade, vamos chamar assim, o trono de Portugal. E ela, então, usa esse cetro em várias imagens e vários retratos que ela deixa fazer, porque esse foi o primeiro cetro que ela recebeu antes de qualquer outro símbolo. Essa é uma outra tela da Maria II em que a gente vê de novo a coroa, o mesmo cetro, o trono e outras joias. Nesse retrato, ela já está usando alguns diamantes que, na verdade, a gente vai ver depois em outros retratos novamente. É interessante também a condecoração. Ela está usando, que dá para ver bem no peito, a condecoração das três ordens que corresponde a essa faixa colorida que ela está usando, que é a maior condecoração portuguesa e ela, como rainha de Portugal, então, ostenta essa ordem. Esta cadeira que Dona Maria II está sentada nessa tela, que foi feita já em 1834, ela é, na verdade, esse trono que a gente vê aqui. Esse busto da Maria II foi feito na Inglaterra em 1829, quando ela estava lá. E é interessante que, se a gente olhar, dá para reparar que ela está usando algumas condecorações portuguesas e outras brasileiras. E essa peça, existem pelo menos duas conhecidas, uma delas que ficou para Dom Pedro II e acabou passando para a Princesa Isabel e ficou, então, para os descendentes da família. E é essa que acabou ficando para a Dona Maria II, ficou com os descendentes dela mesmo depois do exílio. Dom Manuel II levou isso no século XX para a Inglaterra e hoje faz parte do acervo de Mafra. Existe um retrato que deve ter sido feito praticamente na mesma época em que a gente tem exatamente essa postura e tem uma ordem a mais que deve ter sido colocada depois, que é a Ordem da Rosa que Dom Pedro institui só em 1829, no casamento com Dona Amélia. Então, tem um retrato que vocês vão ver aqui no vídeo em que a gente vê uma ordem a mais. Isso era muito comum. Você pega uma obra e atualiza colocando alguma novidade que aconteceu. Se a pessoa casou, se ela recebeu uma nova ordem, os quadros, às vezes, podem ser atualizados, o que, aliás, é péssimo para a gente depois poder datá-los. É um problema. Bom, por que a gente está falando tanto de Portugal e Brasil? Na verdade, nesse período, a gente tem a questão de que Dom João VI, Dona Carlota Joaquina, todos os filhos e mais a corte saíram de Portugal em 1807, chegaram no Rio de Janeiro em março de 1808 por causa das invasões napoleônicas aqui na Europa. Então, a gente tem, por exemplo, essa tela em que a gente vê Dom João VI ainda antes da mudança para o Brasil. A gente consegue reconhecer aqui esse fundo nitidamente português, o Palácio da Ajuda no fundo, o busto de Dona Maria I, porque ele era príncipe regente em nome da mãe, a rainha nessa época ainda era Dona Maria I, mas como ela não estava bem de saúde, foi Dom João VI quem assumiu a regência. Nessa tela de Dom João VI, também é interessante a gente observar essas condecorações que ele está usando e que muito em breve vão estar expostas no novo Museu do Tesouro Real, que vai ser aberto aqui no próprio Palácio da Ajuda ainda esse ano, e que a gente consegue perceber todos esses diamantes, esses brilhantes, essas pedras preciosas que vieram de Minas Gerais, de Goiás, das minas que foram encontradas durante o século XVIII e as pedras mais bonitas, mais importantes, vinham então para a coroa portuguesa e foi com elas que foram feitas todas essas condecorações maravilhosas que a gente em breve vai poder ver de novo ao vivo. E essa tela maravilhosa da Carlota Joaquina em que ela está usando um medalhão com o retrato do marido, que era uma coisa muito comum, a gente tem aquele famoso medalhão da Leopoldina, a gente conhece outros. O interessante desse é essa parte de cima que é muito diferente de todas as outras joias que a gente tem desse período. Ela é quase uma joia arnouveau, 100 anos antes. E aqui nós temos alguns desenhos que são muito raros porque nós temos poucos desenhos nessa época e esses foram feitos aqui em Portugal. Então nós temos a própria Carlota Joaquina desenhada pelo João Ribeiro Batista e a gente até consegue ver o quadriculado que serviu de base porque esse desenho depois ele vai ser usado para fazer uma tela da rainha. E esse desenho incrível que mostra o nosso Dom Pedro e Dona Leopoldina na época do casamento deles. Foi desenhado pelo Domingo Sequeira aqui em Portugal provavelmente na época do casamento deles em 1817. E aí a gente já entra na iconografia da própria Imperatriz Leopoldina que nessa época ainda não era Imperatriz ela ainda era princesa do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. E essa é uma das raríssimas telas que a gente conhece da Leopoldina. Foi feita a partir de uma miniatura que está hoje em Viena que deu origem também a várias gravuras e essa tela provavelmente veio para Portugal com Dom Pedro com Dona Maria da Glória e deve ter feito parte das coleções dela durante toda a vida porque era uma lembrança da mãe que faleceu quando ela tinha sete anos. Esse é um dos primeiros retratos que a gente tem de Dom Pedro I ainda criança. Ele está atribuído a ter sido feito pela tia avó dele pela princesa Dona Maria Francisca Benedita que realmente pintava, desenhava embora existam outros retratos do resto dos irmãos e da família que foram feitos pelo Domingos de Siqueira que era professor de pintura das princesas. Então a gente acredita hoje que provavelmente esse quadro foi feito pela tia só que orientada pelo professor de pintura. De qualquer maneira é uma imagem lindíssima dele com mais ou menos quatro anos de idade ainda aqui em Portugal. aí nós temos um outro retrato dele jovem possivelmente já feito no Brasil que é atribuído a ter sido feito mais ou menos entre 1808, 1809, 1810 em que ele já está mais jovem. Comparando com este daqui que é da época do casamento a gente vê que realmente aquele não pode ser tão anterior. Na verdade nesse retrato ele já tinha 19 anos foi feito quando ele se casou com dona Leopoldina. E aqui a gente tem um retratinho é uma litografia da Maria da Glória que é uma das únicas imagens que a gente tem dela antes de em 1826 com sete anos ter se tornado rainha de Portugal porque a gente vê aqui ela não está usando nenhuma condecoração portuguesa nenhum símbolo da constituição da coroa nada que aluda ao fato dela ter se tornado rainha então a gente acredita que esse retrato seja anterior a 1826 ou seja ela deveria ter entre 4 e 6 anos de idade mais ou menos. Essa miniatura é o primeiro retrato que a gente conhece da Maria da Glória ainda bebê feito por um artista suíço que aportou no Rio de Janeiro e que retratou a família de Dom Pedro dona Leopoldina e a bebezinha primeira filha deles que nasceu então como eu comentei 4 de abril de 1819 aí nós temos esse retrato dela pequenininha que eu também já mostrei e aí a próxima imagem que nós temos dela criança já é desse conjunto de quatro telas que tem uma história especialmente interessante porque essas telas elas ficaram separadas umas das outras e a gente pode ver obviamente que elas são um conjunto durante quase 200 anos a história foi assim dona Amélia quando chegou no Brasil que se casou com Dom Pedro em 1830 ela encomendou os retratos das filhas do imperador talvez para dar de presente para ele e ficou super ansiosa esperando que ficassem prontas tem cartas dela assim se você vira o simplício pergunta para ele se já está pronto que eu quero ver os retratos os retratos das meninas ela estava super ansiosa e aí em algum momento os retratos ficaram prontos isso deve ter sido trazido para Portugal como uma lembrança das crianças então a gente tem o retrato da Maria da Glória que em 1830 ia completar 11 anos aí nós temos a Januária que como nasceu em 22 tinha 8 anos a Paula que falece muito cedo com 10 anos de idade nesse retrato foi um pouquinho antes dela falecer ela tinha 8 anos e Dona Francisca que era a caçula que tinha 6 anos ia completar 6 anos e aí o que aconteceu Dona Amélia então trouxe esses retratos provavelmente para Portugal quando ela faleceu eles ficaram já separados a Maria da Glória foi parar em alguma outra coleção que a gente não sabe e as outras 3 meninas foram para a Suécia como herança para a irmã dela quando chegaram lá a rainha da Suécia achou que na verdade ela não tinha nada a ver com essas crianças filhas do Dom Pedro que elas tinham mais a ver com a história de Portugal e mandou as telas de volta para a família aqui em Portugal e elas ficaram guardadas durante muitos anos até que duas delas foram encontradas e levadas para o Ministério dos Negócios Estrangeiros então a gente tinha a Paula e a Januária juntas lá no Ministério aí algum tempo atrás o Palácio de Queluz localizou num leilão a tela da Maria da Glória e comprou e ficou sabendo que existia a tela da Francisca e as duas então ficaram juntas em Queluz e essa é a primeira vez nessa exposição que as quatro telas de novo estão reunidas depois de todo esse tempo e a gente pode ver de novo como era o conjunto delas Dona Maria da Glória nasceu no Brasil cresceu no Brasil quando chegou em 1826 Dom João VI morreu e Dom Pedro já era imperador do Brasil desde 1822 e não podia ser também rei de Portugal outra vez então o que ele fez ele abdicou em nome da filha que na época tinha sete anos e ela se tornou então a rainha Dona Maria II de Portugal Dona Maria II além de se tornar a rainha de Portugal com sete anos ela também foi foi negociado o casamento dela com o tio com Dom Miguel irmão de Dom Pedro para que juntos então eles governassem Portugal no futuro quando ela fosse mais velha e implementassem uma monarquia constitucional que é justamente o que a gente vê aqui nesse esboço do desenho que foi feito essa alegoria para a carta constitucional em que a rainha jovenzinha segura então a constituição portuguesa que Dom Pedro otorgou em 1826 e essa é a carta constitucional portuguesa otorgada por Dom Pedro no dia 29 de abril de 1826 ela está aqui em Portugal a gente pode vê-la na torre do tombo e ela veio trazida para a exposição então essa é a constituição original que Dom Pedro deu em 1826 e pela qual a gente vai ter as famosas guerras liberais como obviamente uma criança de 7 anos não podia reinar e a constituição que Dom Pedro promulgou para Portugal dizia que na verdade o rei ou a rainha só podiam exercer as funções reinantes depois dos 25 anos a única pessoa na família que se enquadrava nesse critério era a irmã mais velha de Dom Pedro solteira Dona Isabel Maria então ela se torna regente em nome da sobrinha da Maria II que era a rainha de Portugal mas continuou vivendo lá no Rio de Janeiro porque ela era muito pequenininha isso durou dois anos de 1826 até 1828 essa regência quando então Dom Miguel que era irmão de Dom Pedro I usurpou o trono de Portugal Dom Miguel que era irmão mais novo de Dom Pedro apoiado por várias pessoas aqui em Portugal que tinham interesses a defender acabou então usurpando o trono de Dona Maria II em 1828 só que até a notícia chegar no Rio de Janeiro levou mais ou menos quase dois meses e enquanto isso Dom Pedro sem saber de nada embarcou a Maria da Glória para ser educada na Áustria na corte do avô porque o avô dela era o imperador da Áustria pai da Dona Leopoldina então em 1828 Dona Maria II foi enviada para Viena quando no meio do caminho chegando aqui na Europa se descobriu que ela não poderia ir para a Áustria que ela teria que ser levada para algum lugar em segurança porque Portugal tinha sido tomado por Dom Miguel que era noivo dela que era tio dela mas que na verdade tinha uma proposta de governo muito diferente da que Dom Pedro pretendia que a filha seguisse e aí no meio do mar o Marquês de Barbacena que era o diplomata responsável pela viagem dela decidiu levá-la para a Inglaterra porque a Inglaterra era uma nação amiga que tinha grandes interesses no Brasil e queria defender supostamente a causa da rainha chegando na Inglaterra aproveitaram lógico para que a menina aprendesse inglês então ela tinha aulas de inglês e a gente tem aqui no Palácio da Ajuda esses cadernos dos estudos de inglês com os exercícios que ela fazia nessa época e provavelmente antes de ir embora da Inglaterra a professora ou o professor dela pediu uma lembrança e provavelmente então foi cortada essa mecha de cabelo que ficou guardada junto com os cadernos e isso foi dado depois de presente para Dom Luiz filho dela muitos anos depois que ela já tinha morrido como lembrança da mãe quando era criança e aqui a gente consegue ver a cor do cabelo dela que era um castanho bem claro um loiro escuro assim meio dourado a cidade da Maria da Glória na Inglaterra não era exatamente um intercâmbio para aprender inglês ela tinha uma função diplomática de tentar conseguir o apoio do rei da Inglaterra ela foi bem recebida foram feitos bailes foi feita toda uma recepção muito calorosa a nível familiar pessoal politicamente a gente tem essas caricaturas que mostram a Dona Maria II muito pequenininha passeando com o rei e que na verdade nada disso resultou em nenhum apoio concreto financeiro militar diplomático para tal causa da rainha então Dom Pedro decidiu que era melhor ela voltar para o Brasil e aproveitando que ele tinha se casado em segundas núpcias com Dona Amélia Dona Amélia e a Maria da Glória voltaram então para o Brasil em 1829 essa é uma tela da Dona Amélia que faz parte do acervo de Queluz só que tanto Dom Pedro como Dona Amélia como Maria da Glória e toda a família vão ficar muito pouco tempo no Rio de Janeiro nessa volta da Maria da Glória da Inglaterra e o casamento com a segunda esposa porque em 1831 Dom Pedro abdica do trono do Brasil e vem para a Europa para lutar justamente pela causa da filha pela implantação do constitucionalismo em Portugal e aí eles passam uma estadia juntos em Paris onde eles são então recebidos pelo rei Luiz Felipe e pela rainha Maria Amélia a rainha Maria Amélia era uma irmã da mãe da Imperatriz Leopoldina portanto ela era uma tia-avó da Maria II da Maria da Glória ela tinha recebido inclusive muitas cartas muitos retratinhos da Maria da Glória quando era criança talvez algum deles ela tenha mostrado para ela quando elas se conheceram então em Paris depois de uma estadia na França que não durou muito tempo Dom Pedro então foi para os Açores no início de 1832 para preparar o exército para então vir invadir Portugal e tentar retomar o trono para a filha esse busto é uma peça maravilhosa que normalmente a gente não conhece ela fica na Câmara Municipal de Angra do Heroísmo porque ela foi dada foi uma doação de um jovem assoriano que migrou para o Brasil e que em um determinado momento ele enriqueceu e quando foi anos depois ele conseguiu comprar esse busto que tinha sido feito pelo Marco Ferrez em 1826 tanto que se a gente reparar todas as condecorações são condecorações brasileiras porque Dom Pedro tinha acabado de ter a independência do Brasil reconhecida no final de 1825 e esse busto deve ter sido feito justamente em comemoração a esse fato e aí esse comerciante que se chamava João de Ilion e Silva doou essa peça maravilhosa para a Câmara de Angra e é a primeira vez que ela vem aqui passear em Lisboa e a gente pode admirá-la outra coisa nessa exposição maravilhosa são essas peças que foram de Dom Pedro justamente durante as campanhas liberais então a gente tem por exemplo o boné que ele usava a gente tem a espada o monóculo e tem algumas imagens dele durante o cerco do porto olhando através desse monóculo e essas são as peças originais que faziam parte da farda que ele usava era uma farda do batalhão de caçadores número 5 com a qual inclusive ele foi enterrada em homenagem a esse primeiro grupo de militares que se insurgiu contra o governo de Dom Miguel apoiando a causa da rainha essas peças todas foram doadas pela Dona Amélia e por Dona Maria II logo depois da morte dele para a Câmara Municipal do Porto e hoje estão depositadas no Museu Nacional de Soares dos Reis e a gente pode vê-las aqui isso era o que Dom Pedro usava de verdade essa é a famosa bandeira azul e branca que passou a ser então o bastião dos liberais que lutavam pela ideia de recolocar Dona Maria II no trono e defender a ideia da Constituição portuguesa e das mudanças que Dom Pedro intencionava fazer para Portugal essas duas pulseiras são feitas numa forma de arte que é muito conhecida no Brasil a gente tem dessa mesma época algumas peças no Museu do Itamaraty essas tem os dizeres viva a carta constitucional e viva a senhora Dona Maria II era comum nesse período das guerras liberais as pessoas usarem alguma peça que identificassem a sua filiação política então se eles eram realmente liberais ou não você podia usar por exemplo um broche ou um anel um colar uma pulseira alguma coisa que identificasse se você era partidário mesmo de Dom Pedro ou de Dom Miguel enfim essas duas pulseiras sobreviveram elas tem o fecho em ouro mas também existia com fechos mais simples porque também pessoas de outras camadas populares podiam querer usar alguma coisa e as opções de miçangas eram muito populares naquela época essa tela é outra peça dessa exposição que é um tesouro também está no porto também não costuma ser muito vista ela foi um dos primeiros retratos feitos talvez o primeiro de Dona Maria II quando chegou em Portugal em 1833 quem fez essa tela era o John Zephani Abel que era um escocês mercenário que lutava junto com Dom Pedro aqui em Lisboa mas ele era também um excelente pintor então assim que Dona Maria II chegou ainda no fim de 1933 ele fez esse retrato depois ele foi exposto na Inglaterra e acabou sendo doado pelo próprio pintor para a Câmara do Porto onde está até hoje e é interessante que tem um mistério em relação a esse quadro ela está segurando um ramo nas mãos que a gente vive discutindo será que seria um ramo de oliveira que significa paz pelo fim das guerras ou será que isso seria um louro que significa a vitória do exército liberal então a gente não sabe se esse é um quadro pela paz ou pela vitória de qualquer maneira ele é um quadro emblemático lindíssimo que está aqui pela primeira vez depois de um ano do cerco do Porto e de uma guerra que foi muito pesada para Portugal em todos os sentidos em vidas humanas financeiramente politicamente Dom Pedro acabou vencendo a guerra contra Dom Miguel com apoio de outras potências estrangeiras então em 1833 a filha e a esposa vieram para Lisboa encontrá-lo ele já estava aqui desde final de julho de 1833 e elas chegaram então em setembro e aí a gente vai ter um ano na verdade um ano e um dia em que os três vão poder viajar um pouco conhecer alguns lugares ele vai apresentando Dona Maria II para o país vai apresentando o país para Maria II eles conseguem ainda ir até o Porto porém Dom Pedro já está muito doente com tuberculose e em 24 de setembro de 1834 ele acaba falecendo esse é um dos últimos retratos que a gente tem dele foi feito aqui em Lisboa no que hoje é o atual Mosteiro dos Jerônimos em que a gente vê Dona Maria II com as cores do liberalismo da bandeira que eu mostrei agora há pouco azul e branco Dom Pedro e Dona Amélia esse documento é importantíssimo ele é a famosa convenção de Évoramonte que foi assinada em 26 de maio de 1834 na cidade de Évoramonte lá no Alentejo pelos representantes de Dom Pedro e os representantes de Dom Miguel que foi o fim oficial da guerra quando então Dom Miguel acabou partindo para o exílio e Dom Pedro se torna então oficialmente regente em nome da filha aqui em Portugal no trono e no trono esse retrato que foi pintado por um inglês chamado John Simpson que veio para Lisboa provavelmente foi feito ou um pouquinho antes de Dom Pedro falecer ou logo depois dele ter falecido certamente ele não posou nessa pose linda majestosa porque ele já estava muito doente mas Dona Amélia guardou essa tela durante a vida toda nos palácios onde ela viveu e acabou acontecendo a mesma coisa que aconteceu com aquelas três telas das princesinhas brasileiras ela foi enviada para a Suécia como herança da Dona Amélia para a irmã dela para a Rainha Josefina e a Rainha Josefina então devolveu essa tela para Portugal entendendo que ele era na verdade uma personagem histórica de Portugal e não da Suécia e desde então a gente tem essa tela monumental de Dom Pedro aqui em Lisboa um retrato muito mais realista porque a gente tem aqui um desenho feito pelo José Joaquim Primavera de Dom Pedro recém falecido era comum fazerem esses retratos no leito de morte então aqui a gente vê que na verdade ele estava bem mais pálido bem com mais olheiras enfim uma pessoa que tinha acabado de morrer e não tão garboso como naquele outro quadro a partir da morte do pai então a gente vai ter Dona Maria II assumindo efetivamente o trono embora ela tivesse só 15 anos foi dada uma dispensa por ela ter uma idade tão pequena mas era muito importante que existisse uma estabilidade depois de todo o tempo da guerra e que ela então se tornasse rainha entronada nesse momento esse é um dos primeiros retratos que a gente tem dela e aí de novo a gente vê a coroa o cetro os diamantes todos os símbolos de poder dessa rainha de 15 anos órfã de pai e mãe eu adoro contar sobre joias então aqui tem uma coisa muito interessante a gente vê esse primeiro diadema com essas duas fivelas de brilhantes que ela está usando que foram mandados fazer e que aparecem nos primeiros inventários já em 1834 porque quando ela chegou em Portugal a Maria II ela só tinha na verdade essas duas pulseiras que tinham sido presentes do rei e da rainha da Inglaterra com os retratos deles o famoso cetro que ela tinha recebido em Londres um colar de pérolas e mais nada então em 1834 como rainha ela precisava ter pelo menos um diadema e esse foi o primeiro que foi feito com as duas fivelas já chegando aqui em Portugal para que ela como rainha tivesse algum adereço à altura do cargo dela morte de Dom Pedro Dona Maria II num primeiro momento ela contou com o apoio dos amigos de Dom Pedro políticos e pessoas que apoiavam efetivamente a questão da carta constitucional então o duque de Palmela que era um deles e o duque de Saldanha que tinham sido pessoas chaves durante as guerras liberais e que nesses primeiros anos do governo dela assumiram os cargos mais importantes Dona Maria II apesar de ter 15 anos precisava urgentemente de um marido para dar uma estabilidade lógico porque uma rainha sem um rei não era exatamente muito bem visto ela precisava ter filhos para garantir a continuidade da dinastia e então Dom Pedro pediu antes de morrer ele manda uma carta para o irmão de Dona Amélia para Dom Augusto lá na Baviera para que ele viesse para Portugal e se casasse com Dona Maria II para também dar continuidade a essa implantação da monarquia constitucional efetivamente Dom Augusto vem para Portugal ele chega Dom Pedro morre em setembro de 34 ele chega em janeiro de 35 passa dois meses fica doente e morre em 28 de março de 1835 então a Maria II a uma semana de completar 16 anos ela já não tinha mais a mãe não tinha pai já era viúva e já tinha um casamento cancelado anulado com Dom Miguel e aí era importantíssimo que ela casasse o mais rápido possível então nem tinha dado uma semana da morte do marido ela recebe uma intimação praticamente das câmeras que ela precisava arranjar um marido o mais rápido possível e é quando então Dona Maria II escreve para o Duque de Palmela dizendo gente faz uma semana que meu marido morreu vocês esperem um pouco por favor eu sei que é importante casar de novo mas a gente tem que respeitar um mínimo tempo de viúves esse tempo não é praticamente respeitado as negociações começam imediatamente e aí acaba prevalecendo os interesses da Inglaterra acabam optando que o próximo marido dela teria que ser alguém que a Inglaterra também apoiasse então é escolhido um príncipe de Saxe-Coburgo-Gota três anos mais velho do que ela Dom Fernando que era aparentado com o príncipe Alberto com o rei da Bélgica com várias pessoas de outras potências europeias que iriam apoiar o governo de Dona Maria II aí esperam só virar o ano calendário de 1835 1836 então ela se casa com Dom Fernando e esse é um retrato dele dessa época em 1837 Dona Maria II se casa com Dom Fernando ela tinha 17 anos ele tinha 20 e além de reinar e de toda a questão política e da reconstrução do país que tinha sido destruído por tantos anos de guerra sendo uma mulher ela também tinha o dever de dar herdeiros para o trono porque era a continuidade da dinastia que assegurava uma estabilidade para o governo então Dona Maria II logo que casa com Dom Fernando engravida e ela passa a ter filhos com uma regularidade muito grande assim como Dona Leopoldina assim como era comum na época no total ela vai ter 11 crianças das quais 7 sobrevivem e dessas crianças ela logo de cara tem 3 meninos então nasce Dom Pedro futuro Dom Pedro V em 1837 Dom Luís em 1838 1840 ela perde uma menina e 1842 ela tem então o infante Dom João depois ela ainda vai ter outros filhos nesse painel a gente vê então um resumo de cada uma dessas crianças então Dom Pedro futuro Dom Pedro V e Dom Luís que vão ser reis a menininha o Dom João a Dona Maria Ana que vai se casar numa corte da Alemanha Dona Antônia que vai se casar em Ziegmaringen um infante Dom Fernando que vai falecer cedo assim como dois dos seus irmãos Dom Augusto Dom Leopoldo que morre no parto Dona Maria morre no parto e Dom Eugênio que é o último bebê que morre e ela perde então o bebê e a vida aqui a gente tem alguns retratos das crianças a da esquerda é a menina mais velha a Maria Ana e o da direita é o menino mais velho Dom Pedro futuro Dom Pedro V essas são cartinhas que os filhos mandavam pra mãe aqui a gente tem mais uma correspondência também de Dona Maria II com suas amigas ou seja a princesa Clementina com quem ela conviveu em Paris e se manteve a melhor amiga dela durante toda a vida e uma carta também que a gente tem aqui da Rainha Vitória com quem ela se correspondeu a vida toda as duas foram rainhas no mesmo período elas tinham exatamente a mesma idade Dom Fernando que foi o esposo o último esposo dela e pai de todos os filhos foi um rei muito importante aqui pra Portugal como o doutor José Alberto Ribeiro mencionou ele estimulou muito o desenvolvimento das artes do patrimônio e acabou não se miscuindo tanto na política como normalmente seria comum para os príncipes consortes essa parte realmente ficou a cargo de Dona Maria II ela reinou de verdade ao contrário do que alguns historiadores tentaram dizer durante muito tempo foi ela realmente a rainha reinante Dom Fernando além de se interessar por artes e por colecionismo ele próprio também desenhava pintava gravava e são dele alguns dos registros mais interessantes da vida íntima da família por exemplo um hábito alemão que ele introduziu aqui em Portugal de se comemorar o Natal com árvores de Natal então aqui a gente tem uma representação da primeira árvore de Natal em Portugal aí a gente tem cenas com as crianças todas desenhadas pelo próprio rei Dom Fernando essa é a doutora Cristina Neiva Correia ela é conservadora responsável pelas cerâmicas do Palácio Nacional da Ajuda e nós temos uma sorte imensa porque ela viveu muitos anos no Brasil então ela vai poder nos contar sobre as porcelanas da Dona Maria II em português do Brasil então em 1840 tem um documento muito importante pertencente às necessidades a mantiaria das necessidades onde fica registrado tudo que entrou com a rainha uns anos antes e tem uma sequência importante essa sequência importante vai nos mostrar que tem peças que vieram de Londres peças que vieram de Paris as que nos interessam agora essas peças vem descritas numa rúbrica que diz trem que vem de Paris trem o conjunto das peças que vem de Paris elas incluem as pratas as pratas de Gandé que estão aqui mostradas tem outras mil peças é um enorme documento essa bachela é importante várias outras e aí vem a cerâmica e na cerâmica tem um conjunto de peças compradas em Paris no Edouard Honoré Edouard Honoré que tinha trabalhado para a manufatura da Imperatriz Joséphine depois tem uma sociedade e nessa altura esses moldes são feitos e depois então ele vai usando esses moldes ele compra essa sociedade da Gauthier e vai continuando a produzir já com Edouard Honoré Edouard Honoré entendeu que o que estava fazendo falta era um conjunto de peças para a sobremesa bem coloridas e isso faz toda a diferença nos serviços Honoré ele tem o dessert como era chamada nessa altura não só a sobremesa como a decoração do centro da mesa todo com várias alturas nessas alturas você mostrava tudo que tinha fruta tudo que tinha doce estava desde o início da refeição dando cor para essas mesas a primeira parte do banquete qualquer banquete qualquer jantar os salgados eram servidos numa parte de porcelana branca de qualidade superior portanto ela podia ficar em branco não precisava de ser toda coberta com cor com desenho e decorada com o melhor ouro das porcelanas na altura um ouro grosso chamado de or epe epe é espesso e isso fazia a diferença no serviço de Eduardo Honoré que ficam na moda ficam na moda quase 40 anos eles são comprados por toda a Europa eles são também comprados pelo presidente dos Estados Unidos que ainda tem três ou quatro serviços estão expostos lá na Casa Branca e esse era o modelo mais famoso da época e também a decoração foi levantada a questão das aves tropicais será que porque era uma encomenda de Maria da Glória teria essas aves não eles são feitos a partir de um livro de modelos de de uma enciclopédia de periquito e de aves importante que circulava pela Europa de Barrabã e é daí que sai uma quantidade de exemplos usados nesse serviço vai ter para além das aves que são talvez os mais conhecidos vai ter também flor típico do romantismo essa decoração que tem o motivo ao centro e irradiando em torno uma quantidade de fruto e flor vai ter outra coisa outro motivo muito importante na época os trajes regionais isso tem que ver com o ressurgimento em Itália a valorização das nacionalidades e por fim frutos que no caso foram dos que nós temos menos esse serviço viajou quando vem a república esse serviço foi entregue a Dom Manuel último rei de Portugal na altura ele fica exilado em Londres e esse serviço fica disperso é depois disperso em Leilões o Palácio da Ajuda tem vindo a comprar ao longo de 20 anos e ainda falta muita peça elas chegaram mil e tal peças tem 80 nesse momento elas foram usadas não só por Dona Maria II eu não tenho documentação que nos garanta que ele foi usado no casamento isso eu não tenho não tenho qualquer referência mas no casamento de Dom Luís rei de Portugal em 61 casa em 62 com Dona Maria Pia e esse serviço é usado ele é mais tarde designado como serviço das festas portanto eu acho que tem essa ligação afetiva com esse serviço que vem de Dona Maria II ele continua a ser usado até o final da monarquia a serviço branco e dourado a parte dos salgados ele é muito desgastado muito mesmo tem peça que perdeu quase todo o dourado aparentemente a parte do dessert foi mais poupada mas isso eu vejo pelas peças e não propriamente por documento se quebraram muito o que se quebrou mais foram os pratos rasos portanto o branco e dourado ficou muito defalcado junto com as cerâmicas do palácio nacional da ajuda nessa vitrine podem ver cerâmica que veio porcelana que veio da fundação da casa de bragança pertenceram a Dom Manuel é claro e tem aqui duas peças muito interessantes dois refrescadores duas sorveteiras na verdade elas dentro levavam gelo levavam uma taça onde estava o sorvete e por cima essa tampa tem um orifício onde põe mais gelo então para conservar o gelado tem na frente delas são peças de Paris mas com paisagem portuguesa a torre de Belém e o aqueduto das águas livres em Lisboa são gravuras que circulavam importantíssimas tem mais peças feitas em Paris com essas gravuras é muito interessante e tem outras peças de outros serviços parisienses da rainha e em Vila Viçosa tem mais claro é sempre um local importante a visitar para quem quer conhecer a história de Dom Fernando é lá que tem a maior parte dessas peças herdadas por Dom Manuel é uma fundação própria onde tudo isso está exposto vimos as peças compradas em Paris por Dona Maria da Glória é importante sempre pensar nos presentes diplomáticos aqui vocês veem um serviço Sèvres muito importante oferecido por Napoleão III a rainha Dona Maria II se chama de Amores Diversos cada peça tem um amor o amor fiel o amor infiel o amor irado o amor dedicado uma quantidade enorme de amores que andava circulando e eles são pintados eles saem de um álbum de Fragonard e são pintados passados a porcelana por Madame de Clouseau Madame de Clouseau é uma miniaturista muito importante das muitas mulheres que trabalhavam em Sèvres e Adelaide de Clouseau vai ficar famosa por pintar com uma qualidade enorme essas peças nesse caso de um serviço de chocolate ainda que ele tenha sido recebido e anotado como serviço de chá e falhou essa compreensão da diferença entre o serviço de chá que mancharia esse dourado maravilhoso interno das peças para um serviço de chocolate que era o que se servia em porcelana dourada a ouro fino e brunida esse é um presente importante dos muitos serviços que Napoleão III vai oferecer para a corte portuguesa tem sete peças de grande volume e outras que estão por localizar que vão sendo oferecidas por Napoleão esse piano pertenceu a Dona Maria II hoje ele faz parte do acervo do Palácio de Queluz está aqui na exposição e dele sai uma música que na verdade são músicas compostas na época de Dona Maria II que tem uma temática muitas vezes política então são muitos hinos muitas odes são partituras que foram resgatadas pelo Rui de Luna e transformadas em concertos em homenagem ao bicentenário do nascimento de Dona Maria II e também um livro que ele escreveu explicando sobre essa questão da música no tempo de Dona Maria II e aí é interessante a gente pensar que na verdade tinha dois aspectos tinha a parte íntima em que Dona Maria II foi criada num ambiente com um pai muito musical Dom Pedro I tocava diversos instrumentos com punha então ela teve essa influência paterna então ela tocava em casa ela tocava com os filhos ela chega inclusive a corrigir uma partitura de Dom Pedro fazendo algumas alterações não chega a ser uma correção mas ela faz algumas alterações de como ela achava que poderia ficar melhor e isso a gente tem que imaginar com a idade de 12 13 anos e ao mesmo tempo a gente tem a parte pública da música em que Dona Maria II se preocupa em democratizar o acesso da população portuguesa à música então por exemplo as bandas militares passam a tocar nos coretos para que a população tivesse acesso à música que antes era uma forma de arte muito elitizada em que você tinha as casas de concerto as óperas ou dentro das casas senhoriais um acesso à música que você não tinha normalmente disponível para a população e ela aproxima o que é a música popular do que é a música erudita transformando isso num num bem comum para a população a mesma coisa ela vai fazer com as artes a gente tem um mecenato de Dona Maria II e Dom Fernando em relação a vários artistas assim como Dom Pedro II irmão dela também vai fazer no Brasil ela vai apoiar a criação da Academia de Belas Artes ela vai apoiar a instituição de várias fundações e institutos e cursos referentes como por exemplo a fundação das Academias Politécnicas o Conservatório Nacional as Academias de Belas Artes o Teatro Nacional também na parte dos jardins públicos ela manda reformar o passeio público construir o passeio da estrela que eram formas da população ter mais acesso a áreas verdes e ela inclusive pede para que Dom Pedro II mande espécies tropicais para que ela possa então ter um pouco do Brasil da infância dela aqui em Lisboa dentro dessa ideia do mercenato a gente tem essa tela muito interessante feita pelo Antônio Manuel da Fonseca que hoje faz parte do acervo do Museu Inviseu que é o Museu Nacional Grão Vasco em que o pintor usou o modelo da esposa dele para retratar uma figura da mitologia grega chamada Erato que era uma protetora das artes e muito interessante é que aqui nesse medalhão a gente vê Dona Maria II e Dom Fernando retratados como patronos das artes além do piano a gente tem aqui na exposição mais alguns instrumentos que pertenceram a Dona Maria II um deles é essa viola que é muito parecida inclusive com uma de Dom Pedro II e aqui a gente vê nesse trabalho lindíssimo com Madre Pérola o M2 de Maria II e esse violino ele é curiosíssimo porque na verdade ele pertenceu a Dona Maria II a Dom Fernando ele foi feito pelo Wenceslau Schiffka que foi uma pessoa que acompanhou a comitiva de Dom Fernando e tem vários trabalhos dele no Palácio da Pena em várias áreas das artes e isso representa um tanto aquela ideia do nacionalismo do romantismo que é a ideia de você resgatar a ideia da cerâmica não só nos utilitários e no revestimento das casas mas também por exemplo num instrumento musical que é uma coisa muito curiosa e ali a gente tem o retrato de Dona Maria à esquerda e de Dom Fernando à direita para além desse aspecto pessoal dos instrumentos dela a gente tem que lembrar também todo o trabalho de constituição das bandas das bandas militares banda da armada banda da marinha essa ideia de estruturar a música como um dos pilares do governo da da Dona Maria II aqui são já os filhos de Dona Maria II que foram reis de Portugal adultos então Dom Pedro V que reina depois da morte da mãe após dois anos de regência do pai porque ele ainda era menor de idade e com a morte prematura dele que morre muito jovem assume então Dom Luiz que era o segundo filho então esse é um retrato já de Dom Luiz em idade adulta uma das coisas muito interessantes que a gente tem já no final do reinado de Dona Maria II é a instituição dos selos postais o Brasil e Portugal foram dos primeiros países a seguir a iniciativa da Inglaterra de fazer com que as cartas passassem a ser franqueadas através de selos isso era uma ideia muito moderna foram feitos então os primeiros selos postais portugueses em que foi feito um busto em perfil dela muito parecido com o que foi feito na Inglaterra a partir do busto da rainha Vitória foi feito então da rainha Dona Maria II esses foram os primeiros selos postais portugueses e eles ficaram prontos assim algumas semanas antes da morte dela em 1853 muito interessante também sobre essa efígie da rainha Dona Maria II é que ela foi desenhada pelo próprio rei Dom Fernando ele em conjunto com mais um desenhista desenvolveram esse primeiro selo postal português essa imagem de Dona Maria II que ficou muito conhecida não só pelos selos que foram feitos comemorativos ao primeiro centenário da instituição do selo postal em Portugal em 1953 mas também uma coisa muito curiosa é essa nota bancária de mil escudos que era popularmente conhecido como um conto e que circulou em Portugal até a implantação do euro então muitas pessoas hoje ainda se lembram dessa nota e se lembram desse busto da rainha porque foi um dinheiro que teve em circulação durante muito tempo e aqui a gente então consegue comparar tanto essa nota bancária como esse selo com o famoso quadro que foi pintado em Londres em 1829 a pedido do rei esse é o famoso quadro pintado em Londres em 1829 pelo Thomas Lawrence e a gente tem então essa imagem de Dona Maria da Glória muito jovem que é normalmente a imagem mais conhecida dela justamente pelos selos pelas notas e é com certeza um dos retratos dela mais bonitos Boa tarde eu sou o Eduardo Alves Marques sou comissário da parte dos aposentos da exposição da Dona Maria II e nestes cómodos nestes quartos que nós vamos ver tentámos recriar o que eram em 1853 no dia 15 de novembro como eram os aposentos da rainha como nós sabemos sua magistrada morreu ao dar à luz o seu décimo primeiro filho o infante do Eugénio a rainha sofria de diabetes era extremamente obesa e obviamente que com as 11 gravidezes os médicos já lhe tinham dito para parar de ter filhos e a rainha dizia se morrer morro no meu posto a verdade é que arrisca mais uma gravidez a décima primeira e o bebê é enorme pesa 6 quilos o processo está descrito o processo do parto é extremamente doloroso dentro do quarto estão também a imperatriz Amélia de Lostenberg a sua madrasta o bebê é morto é primeiro batizado e depois morto dentro da barriga da mãe esmagam a cabeça tiram o bebê cá para fora e a dona Maria acaba por falecer o que é que acontece não se conhece muito bem como são os aposentos das necessidades nesta altura mas na Torre do Tombo no Arquivo Nacional da Torre do Tombo em Lisboa eu acabo por descobrir um documento bastante interessante do arquiteto da Casa Real que vem reformular em 1857 os aposentos da rainha para a chegada da nova rainha Estefânia de Hollers Hollands e Maringan que vai ser a mulher do primogénito de Dona Maria II e de Dom Fernando o rei Dom Pedro V Pelas descrições percebe-se que eles acreditam profundamente que há um mal que se dissipa não sabem o que são vírus nem bactérias mas percebem que há algo que se dissipa no ar como Dona Maria II faleceu nestes quartos e é hábito na Casa Real de Bragança quando morrem soberanos os quartos são fechados à chave e desde 1953 os cómodos de Dona Maria vão ser fechados à chave e em 1857 quando decidem alojar a rainha Dona Estefânia nestes cómodos um arquiteto vem para abrir e fazer a reforma e é através desse documento e da descrição desse arquiteto que nós percebemos todos os elementos que ali estavam porque ao abrir as portas em 57 esse arquiteto começa a fazer um inventário de cada um dos objetos que ali estava começando até por um ramo de flores secas colhidos no dia em que a rainha morreu o que acontece é que nós fomos ao palácio das necessidades e reproduzimos à escala as dimensões os aros das portas tudo o que era possível ou seja percebemos que dentro desta escala ao contrário por exemplo no palácio onde estamos que é o palácio nacional da ajuda estes cómodos são muito mais pequenos e muito mais intimistas o que acontece é que deparamos com uma decoração cheia de afetos e de recordações que lembram o Brasil nesta sala onde estamos que é o gabinete da rainha conseguimos localizar nas reservas do palácio nacional Sintra a sua secretária bem como o retrato do seu irmão que pertence à coleção aqui do palácio nacional da ajuda e que estava no quarto da rainha Dom Pedro II que é um retrato maravilhoso que por acaso o Paulo Rezuti acaba por escrever sobre ele no catálogo desta exposição e é uma das peças chaves deste cómodo também é curioso perceber que o quarto está forrado com as cores do Brasil ou seja as cores da bandeira brasileira uma seda arriscada de amarelo e verde que hoje sabemos que são as cores da Áustria e do Brasil o tocador estava caiado a cal e tinha uma quantidade de móveis império onde conseguimos localizar este tocador e é bastante curioso porque uma grande parte destes objetos quer até os de porcelana as galinholas os aquários do Japão que eram seis tudo isto acaba por chegar aqui através de um outro palácio existente o palácio do Ramalhão é bom que nós nos lembremos que Dona Carlota Joaquina e Don João VI viviam separados no Rio de Janeiro ou seja Don João VI vivia com a infanta Dona Teresa e Don Pedro no palácio de São Cristóvão Dona Carlota Joaquina vivia no palácio do Botafogo e é bastante curioso porque quando Dona Carlota Joaquina regressa traz com ela todo o recheio do palácio do Botafogo e vai pô-lo e colocá-lo num outro palácio existente em Sintra o palácio do Ramalhão e é através do palácio do Ramalhão quando a rainha morre que se durante muitos anos se prepara um leilão e Dona Maria II vai ao palácio do Ramalhão comprar por primazia porque é neta as peças que ela escolhe e entretanto nesse leilão nessa escolha Dona Maria II acaba por levar a tia a infanta Isabel Maria e é muito curiosa ver as compras do leilão e a correspondência entre elas porque a infanta Isabel Maria está a dizer à Dona Maria II sua sobrinha o que estava na casa da avó como é o caso destas galinholas do elefante daquele menino a tocar gaita de foles o cesto azafato de porcelana de maicene azul e estes cães amarelos malhados de amarelo é assim que diz o inventário malhados aqui em Portugal significa com manchas amarelas e é bastante curioso perceber que a rainha tem essa ligação com a avó ela compra porque compra com um laço afetivo ou seja ela não conheceu a avó a avó sai do Brasil e a princesa ainda princesa tem dois anos portanto não tem uma memória mas também é curioso perceber outra coisa é que quando ela chega a Portugal a rainha também está a fazer a efetivar a sua linhagem em bragantina não é a comparar-se com os seus ancestrais onde ela descende e efetivamente aqui nos seus aposentos acaba por haver dois fatores concretos que atestam esta teoria que são as coleções herdadas da avó e dos laços afetivos para com a mãe e para com a avó e também todos aqueles objetos que hoje estão nas reservas na grande parte dos palácios nacionais portugueses e que reivindicam essa linhagem da rainha enquanto dinastia de Bragança também é bastante curioso perceber que no quarto de dormir da rainha que é contínuo à sala que nós acabamos de ver existem personagens bastante interessantes Dona Amélia filha de Dona Amélia e de Dom Pedro neste caso particular obviamente que a especialista da Dona Amélia e a grande biógrafa é a Cláudia Witt se não poderia ser se não ela a escrever sobre a filha de Amélia de Lostenberg também escreve no catálogo um belíssimo texto sobre este retrato que estava de frente para a cama de Dona Maria II a sua mãe a Imperatriz Leopoldina num retrato maravilhoso também Cláudia Witt escreve sobre este magnífico retrato e bastante curioso porque não se conhece eu não conheço reprodução em gravura ou alguma outra tirada desta tela e temos também a grande amiga da rainha que é a princesa Clementina filha dos reis de França que tinham praticamente a mesma idade eram confidentes estudaram juntas tiveram aulas juntas enquanto a rainha vivia com a sua madrasta Amélia na Rue de Correcel número 10 em Paris e frequentava o Palácio das Tulherias mas de qualquer das formas há um caso particular que está aqui que é esta cama é bom que se perceba que nós colocámos aqui esta cama é a cama que está no quarto da rainha mas não é a cama onde a rainha morreu nós sabemos que cada vez que a rainha dava à luz alumbrava um fio como veem esta cama soberba é enorme e é bastante dificultosa para o trabalho de parto então esta cama saía e era colocada uma cama de ferro a rainha não morreu nesta cama mas esta cama estaria aqui faltam duas peças neste quarto o estrado da cama porque a cama de um rei nunca pôs-a diretamente sobre o chão mas sim sobre um estrado de madeira que por razões de conservação não veio é um estrado de época posterior cerca de 1840 e também falta o do céu da cama que nós não sabemos como era mas sabemos que existia a seda das paredes será em Damasco azul e prata mas a partir da coloridade desta cama é que segundo os inventários das compras do rei Dom João VI para o palácio de São Cristóvão em 1817 para o que os apartamentos dos príncipes Dom João VI tem comendo a Jacó de Malte um ebaniste muito conhecido em França e ebaniste de Napoleão e de Josefina que fez todo o mobiliário para Malmaison duas sumptuosas camas a Cláudia Vitte sabe tão bem como eu que a cama do Dom Pedro está no palácio de Queluz e esta será a cama da Leopoldina as descrições são muito parecidas embora a da Leopoldina muitíssimo mais larga com bronzes feitos por Tomir e é bastante curioso porque eu encontro os desenhos da cama de ambas as camas e a cama da Leopoldina vai sofrer pequenas alterações que segundo a documentação vão sendo registadas e é bastante curioso porque entre estas duas urnas no desenho original da cama aparece um grande círculo ovalado que diz L com a coroa do Brasil com a coroa real não a coroa imperial porque nesta altura ainda não havia a coroa imperial mas com um L com uma coroa real assim como as mesas de capiceira e se nós abríssemos uma daquelas mesas de capiceira reparamos que existe P primeiro estas mesas de capiceira e esta cama acabam por vir parar às necessidades talvez a Cláudia vos possa explicar isso melhor noutro vídeo mas o que é certo é que esta cama na noite em que a Rainha morre está noutros aposentos das necessidades foi retirada e foi colocada nos quartos que se chamam dentro do Palácio das necessidades os aposentos da Princesa Clementina e isto tem uma razão de ser porque na visita da Clementina em 46 data que lhe dá este magnífico retrato do Winter Alter hoje em depósito no Museu Nacional da Arte Antiga são preparadas umas alas dentro do Palácio que serão conhecidas como os aposentos da Princesa Clementina é também bastante curioso perceber que por exemplo este relógio que está hoje no Paço do Caldo de Vila Viçosa também pertence às coleções do Ramalhau e é um dos relógios que Dona Maria Segunda vai escolher do espólio da avó não sabemos se este esteve no Brasil ou se foi para o Brasil mas é da Dona Carolina Joaquina também bastante curioso são reparem que o tempo está a mudar em Europa vai buscar as lendas do Rei Artur os contos medievais as origens o cofre este cofre também pertencente ao Palácio do Caldo de Vila Viçosa das coleções reais de Vila Viçosa é um cofre feito em aço a lembrar um cofre medieval ele parece um cofre do tempo da Idade Média na verdade não é é feito à maneira de é de 1835 mais ou menos corresponderá à altura em que a Rainha e a Madrasta estão em Paris e é do fundidor Alfonso Giroux que também já é um fornecedor do Dom Pedro Alfonso Giroux é quem vai fazer o material de escritório do Dom Pedro as capas as pastas as pastas de correio as malas onde o Dom Pedro leva as suas coisas portanto há aqui quase uma tradição de a Rainha vai aos fornecedores do pai que também já são os fornecedores dos Bragança desde épocas ancestrais interessante também verificarmos outra coisa talvez a Cláudia também vos possa mostrar num outro vídeo nós não temos aqui mas se repararem nestas duas pequenas jarras de Meissen que estão perfeitamente identificadas no que são a lista de inventários dos existentes no quarto da Rainha à data da sua morte nós vamos perceber uma coisa o seu neto também diabético Dom Carlos o pai do último rei de Portugal e marido da dona Amélia de Ordeans é fotografado muito pequeno numa mesa onde está nada mais nada menos que esta jarra e esta jarra tem não está ali por acaso está ali com um significado aquele príncipe real descende de uma dinastia ancestral e curiosamente Maria Pia e Dom Luís vão escolher talvez Dom Luís uma jarra do quarto da sua mãe para dizer este futuro rei descende de dona Maria II existe no Palácio das Necessidades e também aqui na ajuda uma sala própria chamada a Casa Forte a Casa Forte é como se fosse o cofre do banco é onde estão guardadas as preciosidades da Casa Real neste caso é uma recriação que nós fizemos a Casa Forte original não tem obviamente estas grades mas é para darmos esta ideia de Câmara de Maravilhas e de Casa de Tesouros o que é que nós temos aqui temos as joias que pertencem ao espólio ao acervo do Palácio Nacional da Ajuda que eram da dona Maria II neste caso pulseiras com os familiares neste caso dos orléans dos reis de França que era uma troca comum que a rainha também fazia com os príncipes ingleses de trocarem miniaturas e pulseiras sempre que nascia mais um bebê sempre que a filha fazia anos ou seja haviam estas trocas neste caso são Melério um bijoutier de Paris bastante conhecido e fornecedor da Casa Imperial Francesa mas eu chamo a atenção para duas peças que considero extraordinárias e que vêm no inventário das compras de Dom João VI para o casamento de Dom Pedro com Dona Leopoldina esta caixa é feita também por Odio Odio é o Oribes de Napoleão e de Fina e é bastante curioso perceber que já com o Desmalte o mesmo que faz a cama que já iremos ver acaba por fazer um móvel sumptuoso para os aposentos da Leopoldina esse móvel que é um móvel de abrir faz subir quatro cofres de prata que é o Odio que o está a fazer então resta-nos este único cofre cujos desenhos feitos por Odio estão no Museu de Artes Curativas de Paris assim como dos outros três cofres o que é que acontece só nos restou este que era um dos cofres de Dona Leopoldina guardava neste em concreto as suas águas de Polónia mas Dona Maria II talvez guardasse aqui os objetos mais preciosos que seria um cofre guarda-joias temos também estas pulseiras estas braceletes bastante bonitas percebemos que a rainha pela dimensão do pulso e do aro da pulseira teriam uns braços bastante grandes e chama a atenção para outra coisa esta Chatelaine da casa Melério é uma história bastante curiosa porque no verão antes da rainha vem a morrer no verão esse verão é passado em Mafra e a rainha de França vem visitá-la à Mafra e fica até outubro e quando se vai embora durante o mês de outubro oferece à rainha uma Chatelaine acontece que a data de fabricação desta Chatelaine coincide um bocadinho com o ano anterior na minha teoria esta Chatelaine aparece na Casa Real porque é o presente da rainha de França é Maria Amélia de Bourbon e duas Sicílias para Dona Maria II por um sinal de agradecimento pelo bebê que vem aí Dona Maria II está grávida do seu último filho e quando a rainha sai de Mafra em direção a Paris oferece-lhe então esta peça Rosa Dour que só por si os presentes papais davam um outro programa peçam à Cláudia porque a Cláudia explica-vos melhor que eu este caso mas não obstante existe este curioso objeto que é também uma encomenda para 1817 um tinteiro com a cabeça da deusa Minerva e é bastante curiosa porque é também da autoria do Odio e o que acontece é que na fatura original dos móveis aparece escrita lápis por cima e um escrito por Sainte Majesté Leprince Dom Pedro ou seja esta era seria no Brasil no passo de São Cristóvão nos aposentos do Dom Pedro o seu escritório secretário e obviamente as grandes salvas que na verdade são um conjunto imenso aqui estão duas duas delas pertencem ao conjunto chamado as salvas do Lava Pés que são na verdade as peças mais ancestrais da Casa de Bragança elas montam ao tempo do Dom Manuel o que é que acontece Dom João VI como é sabido quando batiza a princesa Maria da Glória no Oteiro da Glória acaba por oferecer a Dona Maria II como presente de batismo as peças do Lava Pés Lava Pés porque o Dom João V o rei Magdânio de Portugal na primeira metade do século XVIII acaba por fazer uma cerimónia no Domingo de Ramos que é utilizar estas salvas para lavar os pés a doze pobres e existe inclusive é a única representação do Passo da Ribeira de uma sala do Passo da Ribeira porque foi destruído no perramoto e o rei a lavar os pés a doze pobres nestas salvas se repararem ela está em um M e um F claro que o M e um F Maria e Fernando é uma gravação posterior bem como a serpe este dragãozinho não é que é o símbolo dos Bragança Dom Manuel explica isto muito bem o último rei de Portugal na sua biblioteca nós percebemos de onde é que vem esta serpe porque em Portugal muito antes na antiguidade antes de chegarem os romanos havia um povo meio mitológico mas que existem registros arqueológicos da sua existência no norte de Portugal que falava com serpentes encantava as serpentes e dominava a arte das serpentes são o primeiro povo a habitar as terras de Portugal a arqueologia dá-lhe o nome de os serpentários o que nós vemos nesta serpe talvez seja essa linhagem dos Bragança a dizer nós somos os primeiros portugueses e escolhem exatamente esta serpe para que os represente essas duas salvas que o Eduardo mostrou elas são em prata dourada e elas faziam parte desse conjunto da prata de lava-pés como ele explicou e o que é muito interessante é que assim como muitas outras peças muitas joias da rainha Dona Maria II da Dona Amélia muitas pratas brilhantes e outros tesouros de Dom Pedro tiveram que ser empenhados em Londres em 1831 para levantar recursos para financiar as guerras liberais Dom Pedro acabou tendo que colocar sua própria fortuna e da família para conseguir então encabeçar essa guerra essas peças ficaram em Londres e só em 1837 Dona Maria II paga para poder reaver essas peças da prata de lava-pés porque tinham sido usados no batizado dela no Rio de Janeiro e tinham sido dadas de presente por ocasião do batizado e quando vai nascer o filho dela o primogênito que será o futuro Dom Pedro V ela pede então que essas pratas venham de Londres para serem usadas no batizado dele e passam a ser novamente usadas como uma tradição nos batizados da família real essa peça imensa é uma rosa de ouro era um presente que o Papa costumava dar para algumas soberanas que tivessem feito alguma coisa muito especial a princesa Isabel por exemplo recebe a rosa de ouro após a assinatura da lei áurea libertando os escravos Dona Maria II também recebeu a rosa de ouro como vocês podem ver é uma peça bem grande em 1842 quando foi feita uma reaproximação entre Portugal e o Vaticano essas relações estavam estremecidas desde 1834 quando Dom Pedro extinguiu as ordens religiosas aqui em Portugal e esse momento foi uma reconciliação de Dona Maria II com a igreja inclusive o Papa acabou sendo convidado para ser padrinho do infante que nasceu naquele ano 1842 o infante Dom João Oi pessoal e aí gostaram do vídeo que a Cláudia fez? muito legal né me conta aí embaixo nos comentários qual a peça ou qual a história que vocês ouviram no vídeo que vocês mais gostaram tá legal? não esqueçam de dar o seu joinha aí no vídeo e compartilhar para quem você acha que possa gostar dessas informações passadas aqui um abraço até mais e aí